E vamos que vamos, aquele abraço pra todo o pessoal de Minas Gerais, Uberaba, de todo o Brasil, pessoa Wander, e quem não falei é pra todo mundo, abraço pra todo mundo, foi muita gente, é isso aí, e vamos que vamos, que o Mendão nos espera lá em cima. Alô, e vamos lá.